Um evento para todos os bolsos. Muitas eram as formas de participar. Passaporte, pista, camarote, camarote Prime e até Prime Light. Cada uma com sua atração e particularidade. Mas independente de onde estivesse, todos tinham a mesma razão. Se divertir. Eu vim curtir a festa hoje, o show de Jorge Matheus. Eu vim assistir o show do Jorge Matheus. Vim curtir o show do Jorge Matheus, que está muito legal. Vim ver o homem bonito, gente bonita, posses de caldas. Curtir a festa, o show de Jorge Matheus, muito bom, lá de São Sebastião do Paraíso. A música sertaneja alegre, um ritmo típico do nosso país. Exatamente às 8 horas da noite, os portões do parque de exposição já estavam abertos para receber quem foi curtir o show da dupla, Jorge Matheus. Está um show de loucura, muito bom, convido a todos a participar aqui da festa. Só tem mulher gata e adoro dançar. Festa de boa aqui, sertaneja de boa demais. É tudo de bom aqui, eu adoro. Sensacional! Aqui ao meu lado, as grandes estrelas da noite. Uma referência na música sertaneja brasileira. Jorge e Matheus. Jorge, como é essa relação com os fãs? Eu vi que tem muita gente lá fora esperando. Gente com carta, com uso de pelúcia. Como é essa relação com as fãs e com os fãs de vocês? Nossa, é muito bom, é muito gostoso você fazer o que você gosta, trabalhar e receber esse carinho todo dos fãs. Alguns que seguem a gente aí por todo o Brasil, são sim, eles são bastante carinhosos. Trazem presentes, trazem cartas e a gente faz o possível para corresponder à altura, com a maior gratidão do mundo por tudo que eles fazem por nós. Com relação aos shows, vocês já fizeram turnê internacional, já estiveram nos Estados Unidos, na Europa. É diferente tocar no interior do Brasil, tocar fora do Brasil? É um pouco diferente, sim. Apesar do público ser brasileiro, né? Acho que a vibe é a mesma, mas tem todo o lance de você estar viajando, de você estar conhecendo cultura nova. Então é um pouco diferente para a gente. Na hora do show, se assemelha bastante, porque são brasileiros, é um grupo de brasileiros que se reúnem para assistir o show. É muito bacana porque você está tocando para um público que é desse estilo mesmo, sertanejo, né? E a gente também é de um lugar onde tem essa cultura de festa agropecuária, então é muito gostoso. São mais de 200 shows por ano, como é que vocês fazem para conviver os dois o tempo inteiro? A gente, na verdade, a gente não fica o tempo todo juntos, né? A gente respeita bastante, somos duas pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito. A gente tem uma amizade já que dura aí já há mais de oito anos. A gente aprendeu a se respeitar, a se gostar e... Só que cada um fica no seu quarto. Graças a Deus, né? A cama não é a mesma. Muita gente acha que a gente dorme no mesmo quarto até hoje, mas... A gente se encontra mais nas horas de viagens. Eu não sei se eu posso pedir, mas eu queria pedir para vocês cantarem uma música, uma música nova, pode ser? Pode ser. Nova, nova, qual nova? Ah, o que você quiser. É, que não saiu ainda. É, que não saiu ainda. Novidade, pode. Vamos lá. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver. O resto dessa vida com você, com você. A animação tomou conta do evento. Não faltou quem quisesse conferir de pertinho os sucessos românticos da dupla sertaneja. Você me se ilusiu e me nós foram...